Once Human está roubando seus dados? Está instalando software maliciosos no seu computador para minerar criptos? Sem que você saiba ir jogando o desempenho do seu processador e da sua placa de vídeo em quantidades preocupantes para o seu equipamento? Olha, eu não sei e longe de mim, se você entrou aqui nesse vídeo pensando, ah não, o Patife vai me tranquilizar Eu vou entrar no vídeo dele, ele vai me deixar mais calmo e eu vou baixar o jogo Não é isso que eu vou fazer, tá? Porque eu não colocaria o meu na reta por empresa nenhuma, né? Ainda mais que a NetEasy tem históricos aí, então eu não faria isso Por outro lado, eu estou jogando, eu não vou parar de jogar, né? Eu estou adorando o jogo, como vocês podem ver aí Então eu estou me divertindo bastante nele De novo, se você está preocupado com seus dados, realmente, eu não estou aqui para te acalmar, tá? Eu vou mostrar qual que é a situação, caso você não esteja entendendo nada, eu vou mostrar a situação E vou dar um pouquinho da minha opinião em cima sobre isso, porque, mano, se no final das contas eu estou aqui Cedendo os meus dados para uma empresa, né? Arriscando colocar qualquer software malicioso no meu computador Eu devo ter meus motivos para estar tranquilo, né? Para produzir o meu conteúdo E aí, meus queridos, eu sou o Patife e aqui a gente joga jogos e comenta assuntos malucos Isso aqui é meio maluquice, tá? Bom, eu fui dar uma pesquisada, muita gente no meu outro vídeo está comentando, eu acho meio bizarro também Porque a galera adora, a galera não tem noção nenhuma, né? A internet é muito terra de ninguém às vezes E a galera adora imputar um crime nas pessoas, né? Então o cara vem e fala que eu estou mentindo para todo mundo do meu público Que eu fui pago para instalar esse software malicioso no PC das pessoas Cara, isso é uma maluquice, literalmente imputar um crime em cima de mim Se eu for atrás de processar as pessoas, elas vão ter que provar isso, né? E as pessoas são corajosas, elas vão ali Tem gente que usa até as próprias credenciais, né? E aí que tá, quando você me faz isso, quando você imputa um crime em cima de mim E eu quero te processar, aí eu vou abrir um processo contra você E aí a justiça vai entrar em contato com o Google Se o seu comentário for no YouTube E aí o YouTube vai fornecer os seus dados para a justiça Para que eu possa mover esse processo Muitas vezes esse processo é demorado, ele é complicado Mas na maior parte das vezes, sim Tudo que você acessa no seu computador, principalmente de coisa mais mainstream, né? Então, Facebook, YouTube, tudo isso vai pegar os seus dados também por segurança deles, né? Porque caso você cometa um crime virtual ali dentro Essas redes precisam responder à justiça e passar os seus dados Então assim, então, mano Chuto eu que, de novo, dessa parte da superfície da internet 100% dos lugares que você cria uma conta Coletam os seus dados, coletam o seu IP, a sua localização, né? Tudo isso é um procedimento de leis, né? Então, realmente, já quando você está falando sobre providenciar seus dados Se você não quer providenciar seus dados Você não pode providenciar ele para nada, né? Enfim, e aí que tá E aí eu comecei a pesquisar Falei, mano, vamos entender o que é isso que o pessoal está falando Jamais ignoraria o que tantas pessoas estão falando E aí eu cheguei aqui Então, mano, tem muita coisa para ler, né? Resumidamente, assim, já vou dar a minha opinião Eu não sou muito fã de... Teoria da conspiração Eu acho que tudo é uma grande teoria da conspiração É tão teoria da conspiração Que as pessoas realmente, as pessoas me acusaram no meu vídeo De fazer parte disso, né? De estar ali envolvido nesse esquema que quer roubar os seus dados, né? Então isso é muito sério, né? Mas enfim, mas de novo Ainda para mim é uma grande teoria da conspiração Eu não acredito que nada demais vai acontecer Já aconteceu isso outras vezes na internet e nada aconteceu Mas enfim, vamos lá Eu comecei pelo Reddit E aí o pessoal aqui já está falando que leu as políticas de privacidade E que elas são estranhas Por que eles estão pedindo tanta coisa? E aí tem um pouco dessa dualidade As pessoas falam Cara, todo jogo é assim Todo jogo free to play pede esses dados E as pessoas Não, mas isso está estranho E aí eu fui pesquisar E achei lá a política de privacidade Que é aquela clássica Que a gente só aceita e vai jogar logo, né? E aqui tem algumas coisas que eles pegam Então seu nome As informações da sua conta Informações de pagamento Conteúdo de usuário Informações de gameplay Isso aqui é como eles fazem aqueles gráficos super legais depois Ah, tantos monstros morreram Preferências Marketing data Histórico de comunicação Então tudo que você manda ali Em questão de comunicação Informações de transação E aí eles também pegam Informação de social media De localização De dispositivo, né? Qual que é a sua placa de vídeo? Eles sabem Isso aqui de novo, super normal E são dados que Tanto que de tempos em tempos A Steam coloca relatórios Do que as pessoas estão usando Tudo isso aqui, mano Honestamente, grande parte disso aqui É bem comum De sites da internet Que pegarem Não, não tô aqui pra defender nada, tá? Você não quer dar seus dados Pro once e uma? Pelo amor de Deus Vai que amanhã dá um problema Aí você vai falar Olha lá, o Patif defendeu Jamais Não faça isso Não arrisque seus dados E aí eles colocam aqui também O que que eles podem fazer Com seus dados, né? Então eles colocam Atendimento ao cliente Algumas funcionalidades de serviço Serviços baseados em localização Blá, blá, blá E a questão de marketing, né? Isso aqui pra mim Me incomoda demais Porque, mano Esses dias eu criei Eu cadastrei a minha empresa Num negócio Num financiamento lá E, mano Imediatamente Começou a chegar publicidade Direta no meu WhatsApp E é agressivo, sabe? É scan Então, assim Qualquer coisa que eu cadastro O meu CNPJ O meu CPF Eu começo a receber Infinitos golpes No meu e-mail No meu WhatsApp Nos meus SMS Então, mano Isso aqui Eu acho toda essa história No final de contas Uma grande bizarrice Porque, sim Os nossos dados Eles são sugados E eles são vendidos E ninguém faz nada Ninguém protege os seus dados A não ser você E olhe lá Porque se você tá aqui no YouTube Se você tá comentando nesse vídeo Você já forneceu informação Pra caramba pro Google Então, assim Então, no final das contas Esse é um problema muito sério Na minha visão Tá? Mas é um problema tão sério Tão sério E a gente já tá tão preso Nesta caceta Que essa é só mais umas vezes Que eu acho que As pessoas só tão fazendo Um escândalo Em cima da parada Que é, entre aspas Normal Tá? Então, aqui tem um pouquinho Da privacy policy deles Eu até fiz uma pesquisa aqui Da NetEasy Pra lembrar algumas polêmicas Eles têm bastante polêmica Envolvendo o nome deles Aqui tem mais posts falando Aqui tem a resposta deles Falando que, mano Eles não tão pegando nada além Do que outras empresas Normalmente já pegam E que eles levam muito a sério A privacidade dos seus dados Honestamente Não acredito em nenhuma empresa Que fala que acredita Na privacidade dos meus dados Porque o que acontece É que nenhuma delas É confiável Todas elas vazam Todas elas vendem Quantas vezes a sua senha Não vazou num site Porque você criou uma conta Numa plataforma E ela vazou Então, assim Quantas vezes As empresas não são invadidas E os hackers invadem A base de dados do jogo Enfim Então, assim, mano Confiável Papo reto, na minha opinião Nenhuma delas é Tá E aqui o pessoal Tá também fazendo Algumas pesquisas Sobre os processos Isso aqui é onde Me preocupa um pouco mais Porque entram Alguns processos Do seu registro Do seu computador Quando você abre o jogo Quando você fecha o jogo Eles ficam E algumas pessoas Estão relatando Que estão percebendo Que teve um aumento Do seu uso de CPU e GPU Mesmo quando não estão Jogando o jogo Depois de instalar o jogo Certo? Então Aqui tem até um Um post que ele falou Mano, espero que arrumem isso logo Então aqui tem uma Tem uma loucura aqui Da galera falando Sobre esses dados também Que entram no seu registro E que eles utilizam O seu PC, né? E aqui os Aplicativos que começam Juntamente com o jogo, né? Que ficam abertos Mesmo depois que você Pessoal, muito suspeito Muito suspeito, chat Muito suspeito Enfim, manos Tô aqui mais pra falar Que tá rolando essa parada Então a informação É sempre importante Se tiver alguma coisa Obviamente, né? Que realmente comprovarem Pô, que tinha Um software malicioso Que tinha Uma questão Dos dados Eu avisaria vocês Eu obviamente Também estaria preocupado Não estou Honestamente Não é a primeira vez Que passo isso na internet Eu vou te falar Talvez já seja a décima vez Que venha assim mesmo É sempre isso, cara Alguém para Alguém lê O negócio de privacidade E aí essa pessoa vai lá E faz esse escândalo E o bagulho vira essa Essa teoria da conspiração Muito louca De todo mundo Meu Deus Nossos dados Eu preciso proteger Meus dados Mas cara Já tem seus dados O aplicativo do celular Rouba todos os seus dados Tudo que você acessa na internet Tudo que você busca no Google Mano, já vai pra lá Já vai pra cá Os seus dados não estão seguros Tem pessoas que ficam Completamente aí Fissuradas em segurança E essa pessoa Dificilmente vai comentar Nesse vídeo Porque Se ela criar uma conta No YouTube Ela já sabe que os dados Dela estão vazados Por aí Ou ela vai ter que ter Dados falsos Pra criar uma conta Pra comentar no meu vídeo E falar Meus dados estão seguros E ele comentou isso Ele já azedou Então Honestamente Relaxa Tá Toma cuidado Com teoria da conspiração Maluca Porque às vezes Você pode estar sendo Puxado pra uma teoria Da conspiração De novo De tudo isso aqui Eu vou ficar Principalmente de olho Nesse Nisso que Tem um início Junto com o jogo Eu não acho que é nada Tipo assim Pô, ah não Tá usando o seu PC Para roubar Porque o jogo Mano, o jogo Tá um sucesso O jogo tá Produzindo muito dinheiro Porque as vendas Cosméticas dele Estão bombando Então já tô vendo Gente com skin Gente comprando item Pra casa Então assim O que eu estou vendo Na verdade Passe então Todo mundo tá comprando O que eu estou vendo É um jogo Que tá fazendo muito sucesso E eu tô vendo Pessoas que ficam Incomodadas Quando um jogo Sai grátis Fazendo um grande Sucesso assim E aí mano Se é pra acreditar Em teoria da conspiração Você pode acreditar Tanto que O jogo Once Human Tá roubando Todos os dados Quanto você pode Acreditar que tem Alguma empresa Incomodada com Once Human Que tá gerando Um mega boato Na internet E que tá deixando As pessoas malucas E negativando o jogo E você pode acreditar Ainda mais Você pode acreditar Que a própria empresa Tá criando essa polêmica Pra que se vire notícia E pra que mais pessoas Baixem o jogo Se a gente for entrar Na pira da conspiração Irmão Vai ser uma depois da outra Tá Enquanto isso Eu vou estar jogando Once Human aqui Vou preparando o guia Pra vocês É E se roubarem meus dados Saibam que Não sou eu Que falei isso aí Que tão falando Peço desculpas Quem me conhece Sabe É isso Fechou Quero saber a opinião De vocês Vou ficar de olho Se tiver alguma novidade Apesar do tom de humor Se realmente for algo Preocupante Eu juro que eu venho aqui E aviso vocês Tá bom Também prometo Que eu não estou envolvido Em nenhuma situação criminosa De roubo dos seus dados E de abuso Da sua Do seu hardware Eu prometo pra vocês Tá Eu não posso mentir É crime no Brasil Tá Fazer publicidade E não Deixar claro Que é uma publicidade É crime no Brasil E eu responderia sério Por isso Eu não estou há 12 anos Fazendo isso Cometendo crime Na internet Mentindo Pra Pra defender Empresas de roubarem Seus dados Tá Mas fique ligeiro Que tem quem faça Conspiração É isso Conta aí pra mim Tá jogando Hoje tem mais Hoje não Se não tem mais conteúdo Eu quero soltar o guia Tá Pra novos jogadores E de novo Se tiver alguma novidade Com relação a esses Softwares esquisitos Essas coisas Eu trago alguma coisa pra vocês Realmente acho que não é nada demais Eu não estarei arriscando E acho que daqui uma semana Ninguém mais vai estar falando Nada disso A vida vai seguir E é isso Tá Posso estar errado Pode ser que daqui uma semana Tenha rolado um escândalo Milionário E aí vão voltar nesse vídeo E vão falar Ah lá O Patife Eu estava enganado Mas eu estava enganado Não mentindo É isso Tamo junto gente É nóis Até a próxima Valeu E tchau E tchau